Sete municípios gaúchos já tiveram o decreto de emergência homologado em função dos estragos provocados pelas chuvas. Outros 16 ainda fazem o levantamento dos prejuízos para encaminhar o decreto à defesa civil. Além do granizo e das cheias, no leste do estado, os moradores também precisaram enfrentar a ventania provocada por um ciclone extratropical que está sobre o oceano. Pelo menos 16 mil pontos continuam sem luz em todo o Rio Grande do Sul. No litoral norte, as ondas chegaram a 5 metros de altura e a água invadiu a calçada em Imbé. Ventou muito também em Porto Alegre. Na zona sul, o Guaíba parecia mar. Ganhou ondas que avançaram sobre o calçadão. O vento soprou ainda mais forte na região sul. As rajadas passaram dos 100 quilômetros por hora no Chuí. Na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, esta casa não resistiu à ressaca. Em São José do Norte, esse carro se arriscou pelas ruas alagadas. Toda a região registra prejuízos. Árvores e postes caíram, carros ficaram amassados e vidros quebraram. Na Lagoa dos Patos, o vento represa a água, que já está a um metro acima do nível normal. Impressionante, né? E no sul do estado, uma das cidades mais atingidas é Rio Grande, onde o vento também superou 100 quilômetros por hora. A sexta-feira foi de reconstrução e muito trabalho para moradores e defesa civil. É o que você confere na reportagem da TV Mar. Por onde se passava, muitos estragos eram visíveis e os perigos ainda não solucionados. Na Vila Maria, a destruição não se resumiu em apenas uma residência. Entrando nesta casa, a gente consegue perceber diversos estragos que aconteceram por causa do forte vento desta quinta-feira. Aqui pelo corredor lateral, a gente já observa, um pouco adiante, a estrutura do madeiramento do telhado do vizinho que acabou caindo por aqui. O seu horizone se assustou bastante vendo de dentro os estragos que aconteciam de fora e que logo causaram danos à parte interna da residência. Quando foi, de repente, aquele barulhão que se assaltou todo aquele telhado, eu não esperava, aí é aquilo que vocês viram que vocês já focaram. Estourou as estrelhas todas, a minha, da minha casa, a casa do vizinho do lado e agora nós estamos aguardando o que a defesa civil vai poder fazer por nós. Nas vias de ligação entre centro e bairro, as dificuldades foram sentidas por quem passava no local. Na Roberto Sokovski, o trânsito precisou ser interrompido durante a manhã e a tarde. Aproximadamente 20 equipes foram deslocadas para os atendimentos na cidade. Tanto na retirada de árvores da via pública, de casas, mas também com os nossos próprios, os próprios da prefeitura, que são paradas de ônibus, praças, foram danificados muitos equipamentos comunitários e nós estamos tentando minimizar esse problema com as equipes rodando na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.